Eu sou o instrutor André Quellian, sou especialista em refrigeração, ar-condicionado e ventilação, sou engenheiro mecânico, tecnólogo em refrigeração e ar-condicionado formado pela FATEC, técnico em refrigeração e ar-condicionado formado pelo SENAI e também tenho diversos cursos em fabricantes, tanto na área de climatização quanto na área de refrigeração. Nós da Sama Cursos preparamos esse curso pensando em vocês, tanto da parte teórica quanto da parte prática. Eu vou mostrar para vocês a maneira correta de instalar equipamentos do modelo inverter e também equipamentos do modelo on-off e também como fazer a correta manutenção, tanto manutenção preventiva, que também é conhecida como PMOC, e também a manutenção corretiva. Vou falar para vocês também sobre cálculo de carga térmica, vocês vão entender como escolher o equipamento correto para atender o seu cliente na necessidade que ele precisa. Você vai saber como fazer também orçamento. Vamos apresentar para vocês também as ferramentas necessárias para você trabalhar nessa área. Tanto as ferramentas básicas quanto as ferramentas específicas para a área de refrigeração. Vamos apresentar para vocês os manifolds, os alicates amperímetros, os multímetros, recolhedora de fluido, tudo o que você precisa para trabalhar nessa área. Vocês também vão ter o material de apoio, que é uma postilha preparada especialmente para vocês. Também vão ter diversos anexos, materiais de fabricantes como LG, Samsung, códigos de erro. E importante, pessoal, vocês também vão ter suporte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato conosco, que vamos responder para vocês todas as dúvidas inerentes ao curso. E esses cursos vão transformar a sua vida profissional. Então, invista em você!